Eu quero com muita alegria então, convidar o professor Rolf, Rolf, o professor Rolf, mestre em teologia, especialista em dependência química e comunidade terapêutica e em teologia e bíblia e o professor Rolf, eu tenho a alegria de ser aluno do Rolf, lá no curso de pós-graduação da faculdade luterana de teologia e eu sei que Deus vai usar tremendamente a vida do professor Rolf para nos abençoar, eu vou permitir, eu vou deixar o Rolf apresentar alguém que está junto dele, porque eu não sei que ele não vai perder essa oportunidade de apresentar e então Rolf, você tem a caminhada, se precisar de alguma coisa, me apresenta a sua esposa e me aponta. Aqui o costume é saudar com a paz do Senhor, então eu quero saudar as irmãs com a paz do Senhor, os irmãos ainda não, porque depois eu vou dar uma bronca neles, mas antes eu quero saudar e apresentar a minha esposa Vera, que me acompanha, é agradável, disse que quando ela vem junto comigo não é trabalho, aí é passeio, mas quando eu tenho que ir sozinho é poesia, não é trabalho. Por que a minha bronca com os irmãos? Porque o meu sonho de consumo, talvez o olho está bom assim, o meu sonho de consumo era entrar em uma Assembleia de Deus com gravata, e aí eu chego aqui enquanto os irmãos sem gravata, bando de traíras, bando de traíras, mas eu também vim com a gravata com o propósito de tirar ela, e eu vou tirar ela durante a minha preleção, e eu quero apresentar outra coisa para vocês no lugar da gravata, sintam-se saudados também, é uma brincadeira. a liderança servidora de Jesus, sabem que a afirmação, Senhor Jesus Cristo, é uma expressão de fé, e é talvez a menor expressão de fé que existe, Senhor Jesus Cristo, Kyrios Jesus Cristo. na língua grega, Senhor, era o título, Kyrios, era o título atribuído para César Augusto, imperador romano, Cristo era a palavra que traduzia a palavra Messias do Antigo Testamento, da língua hebraica, o aguardado do povo de Israel. Jesus era o nome do homem nascido em Belém e criado em Nazaré, ao dizer Senhor Jesus Cristo, era como dizer o Senhor é Jesus que é o Cristo, temos que colocar o verbo ser entre essas palavras, o Senhor é Jesus que é o Cristo. e dizer que Jesus é o Kyrios implicava comprar uma briga com o império romano, pois era equivalente a dizer que César Augusto não é o Kyrios. Dizer que Jesus é o Cristo significa irritar os judeus, porque esses tinham dito que ele não era o Cristo, entregando a crucificação. Daí a perseguição era uma realidade, ao dizer Senhor Jesus Cristo, era colocar a sua vida em risco, na perseguição. Dali nascem os mártires. Em nossos dias, no contexto de liberdade religiosa em que nós vivemos, é fácil dizer Senhor Jesus Cristo, não nos acontece nada em termos de consequência, talvez um deboche aqui, uma risadinha ali, uma ironia a colar, mas não acontece nada de concreto em termos de perseguição. Assim essa formulação de fé pode se tornar apenas mecânica. acostumamos-nos com ela, ou seja, está em nome de igrejas, está na inologia da igreja, em orações, deixa de ser expressão de fé e passa a ser uma força de expressão, um hábito. Ai meu Jesus, é mais ou menos equivalente a dizer, ai meu chapéu. Ou seja, o nome de Jesus se torna um termo, uma força de expressão, um automatismo, um certo evangeliquez, uma gíria evangélica. E nós não sabemos mais o peso que tem esse nome. O peso que tem o nome. E ainda mais, o que é pior, nós corremos o risco de colocarmos conteúdo estranho para esse nome. Cada um corre o risco de criar um Jesus para si. Não sei se vocês perceberam, mas na mídia a gente ouve muitos Jesuses por aí, que não conferem com Jesus da Bíblia. Quando eu fui convidado para essa preleção, e deu já tarde, e a gente quando vem de uma a outra tradição evangélica e entra numa igreja que não é a sua tradição, a gente fica um pouco temeroso. E a gente não quer causar escândalo, por isso eu vim de gravata. E paguei mico. E eu disse, Linderson, eu espero que o Jesus da Bíblia escandalize. Quem deve causar escândalo em todas as igrejas é o Jesus da Sagrada Escritura. Porque nós costumamos com o nome Jesus, e nós vamos criando um Jesus segundo a nossa imagem e semelhança. Assim como o termo Deus pode ser criado a partir de nós, projetado por nós, quem é Deus, assim podemos usar no lugar de Deus o termo, o nome Jesus, e fazer dele apenas um termo, uma força de expressão. Quem é esse Jesus da Bíblia? Será que o Jesus que eu creio é o Jesus da Bíblia? Consigo encarar o fato, de fato, o Jesus que é anunciado pela Bíblia? Porque meus irmãos, tem coisas aqui, nesse Jesus da Bíblia, que não nos agrada. E essas eu vou querer provocar vocês hoje. Tem coisas que nos agradam, mas tem coisas que não. Mas esse é o Deus revelado. E a pergunta não é se ele nos agrada ou não. A pergunta, quem é o Deus revelado? E como ele se revela, de fato, ele é. Líderes, líderes de uma comunidade cristã, são pessoas responsáveis pelo anúncio e ensino da verdade anunciada pela Sagrada Escritura. Por isso, a necessidade de conhecer a Sagrada Escritura e conhecer o Deus revelado. Porque a Sagrada Escritura é o registro da revelação de Deus. Não existe nenhuma outra maneira de saber quem é Deus, a menos que Deus diga quem ele é. Repito, não há nenhuma outra maneira de saber quem é Deus, a menos que ele diga quem ele é. Porque se nós tentarmos saber quem é Deus, por nosso esforço humano, nós vamos terminar com as nossas filosofias e pensamentos humanos sobre Deus, ou sobre nossos sentimentos humanos sobre Deus. E aí nós temos a história da ciência da religião para mostrar as religiões mundiais que projetam a divindade. Deus diz quem ele é. E ao dizer quem ele é, ao se revelar, isso foi registrado. E a Sagrada Escritura é o registro da revelação de Deus. Só que nem sempre, nem sempre o que Deus diz quem ele é, nos agrada. E aí nós tentamos dar um jeito de adequar o Deus revelado para aquilo que nós gostamos. Para aquilo que nos faz bem na vida emocional e intelectual. Partiremos de um princípio. Ser líder na igreja de Jesus Cristo implica em seguir o estilo de liderança de Jesus. Já que o tema é liderança. Vamos ver Jesus enquanto líder. Qual é o jeito de ele liderar. A forma de ele liderar. Porque se nós desrespeitarmos a liderança de Jesus, o estilo dele, nós podemos criar uma certa liderança piedosa. Uma liderança arrogante. Uma liderança que quer ser o Cristo. E aí nós faremos o contrário do que Cristo ensinou. Hoje já foi dito sobre o ser e o fazer. E o estilo de liderança de Jesus tem mais a ver com o ser do que o modelo do fazer. O fazer como consequência do ser. O fazer vai revelar quem nós somos. Mas o ser é que estará em jogo. O que nós somos enquanto líderes. Então nós temos que perguntar pelo ser antes de perguntar pelas técnicas do fazer. E as técnicas do fazer não podem contradizer o ser. A essência. E em Jesus nós vemos o que é a essência de um líder. Jesus ele fez. Ele fez muito. Ensinou. Curou. Libertou. Debateu. Orou. Discipulou. Chorou. Entregou-se a morte. Só que essa entrega. A morte. Essa não nos atrai. Até o que vem antes ensinar. Curar. Libertar. Ter razão no debate. Orar. Ensinar. Discipular. Até que é atraente o negócio. Mas entregar-se. Não nos atrai. Dar a vida. Não nos atrai. E é o que ele faz. E é interessante observar o que estava por trás das ações de Jesus. O que fez com que o Senhor poderoso. O Quírios poderoso. Agisse de forma tão humilde e de servidão. Esse esvaziar-se. Que nós encontramos em Filipenses capítulo 2. Vamos abrir. Bíblia vocês ainda trazem para a igreja, né? Gravata pode ficar de fora. Mas Bíblia não, hein? Filipenses 2, 6 a 11. Chamado de hino cristológico. Esse hino aqui, o apóstolo Paulo, ele provavelmente ele pega da inologia dos primeiros cristãos. Nós não sabemos se Paulo ele é o autor desse hino. Ou se ele traz esse hino já cantado pela comunidade cristã e coloca na sua carta. Nós não sabemos se ele é o autor ou se ele faz uso do hino. Mas o hino é extraordinário. Diz ali, tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois, agora vem o hino, subsistindo em forma de Deus. Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobe todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus, que é o Cristo, é o Quírios, para a glória do Pai, do Deus Pai. Interessante a caminhada de Jesus. Ele deixa a sua glória, ele se esvazia, se tornando gente como nós, em forma humilde de servo, porque na lógica humana, se Deus vira gente, ele tem que virar gente, pelo menos dentro de um palácio, como o faraó, tido como encarnação de Deus no Egito. Mas quando ele se esvazia de ser Deus e se torna gente, ele nasce numa estrevaria, entre fezes e urinas de animais, onde cheirava mal. O Deus Todo-Poderoso vira gente, já é algo assim, para entender já é difícil. colocar ele numa estrevaria, para aí. Mas é o que está dito aqui, ele se humilha, ele se esvazia, nasce humilde, servo, homem, sendo obediente até a morte. Pera aí, Deus morrendo? Morte de Deus? E aí, ainda numa cruz, quando nós encontramos em outras religiões, morte de deuses, é dentro de uma guerra, onde o Deus mais forte, vence o Deus mais fraco. É a projeção das guerras humanas, para as divindades criadas pelo ser humano. Aqui, quando Jesus se doa, ele vai para a pior morte possível da sua época, de maior sofrimento. Gente, isso é loucura. Isso é uma coisa fora da casinha, diria o jovem hoje. É muito louco. Tanto que tem teólogo, por aí, dizendo que não, na hora que ele morreu, não foi Deus. Daí, a parte divina saiu, e o homem morreu. Não sei, parece um pouco espiritismo, uma coisa que sai, e a outra que morre. Mas, tem empregador dizendo isso por aí. Porque não consegue entender que Deus possa morrer, ou se doar para a morte, por amor ao ser humano. Mas, ele se esvazia de si. E toda a caminhada dele foi esse esvaziar-se. Nós não encontramos nele arrogância, mas encontramos nele serviço, humildade. Não faz acepção de pessoas, mas ama a cada pessoa que está diante dele. Ele põe a mão na ferida. Ele põe a mão num defunto. Ele está ali, está com as pessoas no seu sofrimento. Esse é o esvaziar-se dele. Aí, vem a exaltação. Depois da cruz, ressurreição. A exaltação feita por Deus, para adoração. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, a exaltação de Cristo passou pela cruz. Adorar a Cristo exaltado, e esquecer a cruz dele é perigoso. Porque nos interessa ficar com a expressão, Quírios e Senhor. Essa nos faz bem. Oh, eu sou servo do Quírios, do Senhor e do Cristo. Quírios e Cristos. Quer dizer, eu sou servo do Todo-Poderoso. Cuida comigo. Cuidado comigo. Porque eu sou o servo do Todo-Poderoso. Isso nos atrai. Os primeiros cristãos ao dizer isso, não ganhavam poder nenhum. Ganhavam a possibilidade de morrer. Mas hoje, como nós não temos essa possibilidade, ao menos no nosso meio, nós ganhamos poder e glória. Por isso eu digo que tem partes em Jesus que não nos atraem. A parte que não nos atrai é esse esvaziar-se dele. É esse Cristo esvaziado da divindade. E tornando-se gente como nós. E sofrendo as nossas dores. Padecendo as nossas dores. Mas é esse o Jesus. Esse é o Jesus. que está na Sagrada Escritura. Perigo que nós corremos é que nós, de repente, vamos querer a mesma exaltação sem passar pela cruz. Agrada-nos o Deus Todo-Poderoso. A cruz é repugnante. Deus fraco que se deixa torturar e matar. Na lógica humana, não é Deus. Não é o Cristo. Aliás, por que que os discípulos fugiram no ato da prisão de Jesus? Medo da morte? Não necessariamente. Pedro disse, eu vou até a morte contigo. Eu vou até a morte contigo. E no ato em que eles são presos, eles fogem. Aqui, Jesus é preso, eles fogem. Por quê? Porque os discípulos, eles estavam com Jesus, maravilhados pelos feitos de Jesus e pelo ensino de Jesus. Mas eles tinham o seguinte pensamento, vai chegar o momento em que Jesus vai parar com esse negócio de pobreza e de simplicidade e vai tomar o seu reino. Por isso, Senhor, permita, quando tu tomares o teu reino, que eu sento à tua esquerda e eu à tua direita, pedido lá dos irmãos. Por que isso? Porque vai chegar esse momento. Quando Jesus dizia que tinha que padecer e sofrer essas coisas, a questão da morte, eles ouviam, memorizavam, mas não entendiam. Por que Cristo não morre? Os dois discípulos, caminho de Maús, eles expressaram essa frustração. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Nós nos enganamos. Porque se Ele fosse o Cristo, Ele não teria morrido. Ele teria tomado o seu lugar. E aí vem a frustração. A esperança dos discípulos era ver Jesus assumindo o comando. E a esperança de que eles governariam juntos. Marcos 10, 35 a 45, é essa a história dos dois discípulos pedindo para sentar à esquerda e à direita de Jesus. E aí os outros ficam indignados, porque, claro, queriam um lugar também. Todos têm a mesma natureza humana. E Jesus diz, entre vós, não é assim. Quem quer ser o primeiro? Seja aquele que sirva. Aquele que sirva aos demais. Ter um Deus poderoso é consciente ou inconscientemente projetar o desejo de poder. Se meu Deus é poderoso, cuidado, porque Ele pode me defender. Claro que Jesus, Cristo, Senhor, é poderoso. Só que Ele escolheu o caminho louco da cruz. A palavra da pregação da cruz, como diz o apóstolo Paulo, é louco. Surgiu uma charge no primeiro século, numa caverna, onde foi desenhado um homem crucificado com cabeça de burro. E embaixo está escrito Alexandrimos, acho que esse é o nome, adora o seu Deus. Diante desse homem crucificado com cabeça de burro tem um outro homem inclinado. E a frase, Alexandrimos adora o seu Deus. O Deus burro. Porque se é Deus, não se deixaria matar. Essa é a lógica humana. E aí, meus queridos jovens, eu vejo que tem jovens aqui. Quando você é confrontado com a pergunta, quem me garante que isso aqui não é coisa inventada pelo ser humano? E essa pergunta que está na sociedade, quem me garante que isso aqui não é coisa de homens? A resposta, a resposta que você pode dar e que para mim até agora tem sustentado as minhas convicções é que a cruz ela é tão ilógica, ela vai tão contra tudo o que foi inventado de religiosidade humana na história e ela é tão exclusiva por esse fato de que ela não pode ter sido inventada. Não pode ter sido inventada. porque se doze homens fossem sentar juntos para inventar um Deus, eles não fariam ele nascer numa estrevaria, viver na humildade que viveu, não fariam dele um pé de chinelo, um morador de rua, um andarilho e não colocariam ele numa cruz se fosse invenção. o argumento racional agora é a loucura da cruz e nós perdemos muito a cruz em nosso meio não a cruz enquanto objeto mas o conceito do Deus que se entrega e essa escolha foi por obediência ao pai significa que o pai também escolheu a cruz pai afasta de mim esse cálice é muita dor é muito sofrimento afasta mas não seja o que eu quero mas o que tu queres e aí Cristo vai para a cruz em obediência a decisão de se auto-humilhar foi uma decisão do Deus Triuno pai, filho e Espírito Santo ouvimos já na primeira parte a recuperação da trindade do conceito do Deus Triuno eu gosto mais da expressão Triuno do que Trino Trino é 3 Triuno é 3 3, 1 Triuno é uma expressão que mantém os 3 como um e ao mesmo tempo 3 somente pelo caminho da cruz é que o poder não será abusivo e eu quero destacar bastante essa frase só quando nós temos consciência de quem é o Cristo revelado o Quírios revelado é que nós podemos ousar sermos líderes sem abusar do poder sem querer ser poderoso porque agora eu ando com o Quírios o Cristo da cruz do sofrimento daquele que se humilhou como líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo não podemos negligenciar a cruz por quê? porque se não corremos o risco de nos tornarmos um tipo de Cristo uma projeção de Cristo Cristo sem cruz Cristo sem cruz gera pequenos cristos também sem cruz que são os poderosos aliás a palavra que mais próxima traduz Cristo para o português é a palavra ungido não é de estranhar que muitos ungidos do Senhor essa expressão vocês conhecem né? muitos ungidos do Senhor abusam da posição para exercer um autoritarismo arbitrário e maléfico sobre o povo de Deus porque nós estamos vendo na mídia de ungidos do Senhor na mídia extorquindo o povo dando a entender que Deus é Deus do comércio toma lá da cá quanto mais tu dá para o Senhor mais benço ele vai te dar onde é que está escrito isso na Sagrada Escritura? talvez você isola um e outro versículo bíblico que fala de prosperidade tira do contexto e faz essa barbaridade que está ali na mídia vamos nos cuidar o Cristo da Bíblia o Jesus da Sagrada Escritura ele não negocia benção ele não aceita pagamento por bençãos ele não se deixa manipular aliás deixa eu contar um segredo para vocês Deus tem livre arbítrio entenderam a minha ironia Deus tem livre arbítrio o que que significa isso ele decide o que ele vai fazer mas por aí a gente ouve coisas na mídia onde parece que Deus está na mão das pessoas do pregador do poderoso do pequeno Cristo virado gente e Deus está na mão dele para obedecer Deus eu te ordeno cura esse homem cara eu não aguento ouvir isso me dá náuseas eu mudo Silvio Santos é mais saudável não que eu né talvez até o Faustão seja mais saudável essa altura porque pelo menos lá eu sei qual é o veneno lá eu sei onde é que está o problema mas quando vem em nome do evangelho dizendo essas bobagens aí é muito sutil é muito sutil desculpa se eu estou sendo tão radical mas porque nós precisamos recuperar a pregação bíblica teológica aquela pregação da sagrada escritura e recuperar o Cristo que de fato é o Cristo que é o Cristo da cruz do sofrimento e isso vai ter implicações para a nossa liderança quando nós dirigimos a Jesus chamando de Senhor significa que estamos expostos a obediência só que obedecer a Cristo é um negócio perigoso muito perigoso porque nós corremos o risco da cruz e isso não é atraído nós corremos o risco do sofrimento o risco da cruz Cristo enquanto líder ele optou pelo caminho da servidão ele foi um servo um dulos um diácono significa que liderança cristã fora do contexto de serviço é uma liderança fora da vontade de Deus se alguém é líder porque está buscando poder e status não entendeu o que é ser discípulo de Jesus Cristo e não te sinta mal por isso não porque os doze que estavam lá três anos juntos também não entenderam no começo só depois da cruz e ressureição é que eles entenderam esse negócio até então eles estavam na disputa de poder quem é o maior de nós quem é o maior exaltação glória estátua honra poder são palavras estranhas ao vocabulário de uma liderança cristã são palavras estranhas que não pertence a definição de liderança cristã e Jesus Cristo deu essa lição quando lavou os pés aos seus discípulos talvez essa é uma das histórias que mais nos impactam só que hoje é uma história bonita para ser contada só que nós temos que entender o que Cristo fez na sua época naquela época isso aqui sai só puxar naquela época nós não tínhamos mesa não havia mesa para a gente sentar numa refeição aonde agora os pés empoeirados suados sujos com bicho de pé aquela coisa nojenta chinelão ou aquelas sandálias que se tinha na época eles não podiam sentar a mesa e esconder os pés a mesa era no máximo como esse degrau aqui no máximo ou era usado o próprio chão então ir à mesa significava sentar ao chão e os pés sujos incomodavam quem estava do lado então era necessário além de lavar as mãos deveria-se lavar os pés para ir à mesa só que com a roupa que eles usavam na época não tinha como sujeito lavar os pés sozinho sem tirar a roupa então isso era um pouco complicado por isso e também não tinha água encanada havia um poço na cidade que alimentava toda a cidade e a água era buscada em cântaros dava muito serviço então instituiu-se na época como cultura que esse era o serviço dos escravos dos dulos quando alguém não tinha escravo era serviço das crianças ou das mulheres homem que se prezava naquela época jamais um homem livre lavaria os pés de alguém outro isso era coisa de escravo criança mulheres agora imagina a cena treze homens no mínimo treze Jesus mais doze dá a entender que são só os treze que vão participar dessa refeição Jesus não tem escravo Jesus não aceita a desvalorização da mulher da sua época tanto que há outros textos que mostram ele conversando lá com a samaritana aliás depois da ressurreição ele se revela primeiro as mulheres ele traz a dignidade da mulher como é o princípio da criação e muito menos criança porque ele pega a criança no colo para abençoar agora estão aqueles treze marmanjos tudo cara de judeu são judeus barbudos aquela coisa bom a comida está servida está lá o pão está lá o vinho pé sujo aí Jesus ele agora o que ele faz ele tira a gravata não tinha gravata na época mas eu estou louco para tirar essa gravata daqui ele tira a gravata tira a gravata e pega a bacia de água pega uma toalha põe a mão na meleca os pés não estavam limpinhos não a coisa estava suja Pedro pulou pulou para trás quando chegou a vez de Pedro um pouquinho antes Pedro tinha dito tu és o Cristo tu és o Cristo bem-aventurado é Simão Pedro porque não foi carne e sangue que te revelou mas o Espírito o Pedro deu uma bola dentro agora Jesus vai lavar os pés e Pedro imagina o que isso significa para Pedro Senhor tu nunca lavarás os meus pés porque que Pedro diz isso mais ou menos para corrigir o Cristo dizendo Senhor olha eu quero só te lembrar que eu tinha dito que tu és o Cristo e Cristo não lava a pé sabe aquela musiquinha o sapo não lava o pé não lava Cristo não lava a pé ó te liga aí Jesus diz Pedro se eu não lavar os teus pés tu não tens parte comigo Senhor lava tudo aí Jesus que também não se deixa manipular diz Pedro quem está limpo precisa só lavar os pés em outras palavras também não abusa da minha boa vontade aqui então meus queridos esse lava pés de Jesus é por excelência a demonstração do que ele está ensinando o tempo todo ele não foi só humilde e não lava pés em todas as suas ações ele agiu com humildade a única vez que a gente pega ele usando usando a força e o poder é quando ele tem que limpar o templo de Deus do pai dele porque virou comércio eu imagino Jesus hoje em algumas igrejas pegando o chicote e correndo com esses pessoal que fica fazendo da igreja de Deus um comércio lá lá Jesus usou realmente o título de Cristo lá ele pegou pesado chutou mesa não façais da casa do meu pai um comércio porque lá havia o abuso mas lá onde tem sofrimento humano lá tem o serviço lá tem a toalha lá tem o gesto de acudir de limpar as feridas claro que como Deus também ele pode olhar e dizer sai ferida e ele cura mas sempre em atitude de amor e de humildade e nunca dizendo ó eu sou o Cristo eu sou bom eu sou exaltado aliás quando queriam fazer dele um rei depois da multiplicação dos pães ele saiu de fininho porque ele não queria ser aclamado rei porque se ele fosse aclamado rei pelos judeus naquele momento ele não iria mais para a cruz a tentação que Cristo passou em Mateus capítulo 4 foi a tentação de se livrar da cruz quem tentou o tempo todo tirar Jesus Cristo da cruz foi o diabo o diabo o pai da mentira ele que tentou evitar a crucificação não foi o diabo que crucificou Jesus tentou o tempo todo para ele não ir para a cruz mas em obediência ao pai ele vai ele vai para a cruz algumas coisas eu falei de forma livre então Jesus dá o exemplo não ensina apenas pelo discurso antes ensina fazendo assim pode responder ao pedido de poder feito pelos irmãos Tiago e João em Marcos 10 eu estou entre vós como aquele que serve a palavra serve aqui é a diaconia eu estou entre vós como diácono Cristo diácono aliás esse pedido que levou aos demais ficar indignado demonstra o coração humano e o perigo da liderança nós queremos ter status com a liderança fomos criados educados a pensar na hierarquia da liderança porque toda a sociedade humana é organizada dentro de uma hierarquia onde você vai subindo degraus para crescer na vida e é dito ao nosso jovem estuda para crescer na vida ou vocês nunca ouviram essa expressão então dá a entender que eu preciso crescer agora eu entreguei a minha vida a Cristo eu preciso crescer crescer na vida crescer na fé crescer muitas vezes é entendido como eu preciso de status eu preciso de status eu preciso ser alguém e isso é um veneno dentro da igreja cristã o que tem marcado a igreja com mágoas com tristezas com rupturas e dando um mau testemunho ao mundo é essa ganância por poder a ganância por poder a frase manda quem pode obedece quem é esperto prudente está no imaginário de muitos líderes contra isso Jesus afirma pois o próprio filho do homem não venho para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos o próprio filho do homem não venho para sofrer de aconia mas para fazer de aconia e dar a sua vida em resgate por muitos todo o serviço feito por Jesus teve o seu ápice na cruz o ápice do serviço de Jesus termina na cruz na sua crucificação a diaconia de Jesus para na cruz é o serviço por excelência feito a nós para a nossa salvação é impressionante como Jesus inverte a lógica humana a autoridade vem pelo serviço ele está dizendo sem serviço lá em cima tem uma lata de bolacha pega aquela de bolacha dany que e vira lá em cima e money vai viva 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 ou em cima 啊 Agora posso falar mais uma hora. Meus queridos, assim a liderança cristã não é para ser visto, mas é para ser viço. Trocadilho de palavras aqui. Liderança cristã não é para ser visto, mas para ser viço. Esse jogo de palavras aqui esclarece muitas coisas. A disposição de servir através da responsabilidade assumida nos cargos de liderança. Então quando você assume uma responsabilidade e você assume um cargo, você tem que estar por trás desse assumir o cargo, a disposição de estar a serviço de Deus. Eu estou ali para servir e não para me projetar enquanto status humano. Jesus não quer líderes que se acham fortes. Lembramos de Pedro que antes da crucificação estava disposto a ir até a morte por Jesus. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E tomou a espada para defender Jesus. Cortou a orelha de alguém. Esse Pedro fortão teve dúvidas na hora de confirmar que era discípulo de Jesus. Teve medo por causa das consequências, porém maior foi a sua dúvida diante do fato de Jesus, a quem tinha confessado como Cristo, estar agora sendo açoitado e entregue à morte. Será que eu me enganei? Eu disse para ele que Cristo não morre. Ele está lá sendo açoitado. Vou eu morrer por isso? Vou eu morrer por um Cristo? E não é mais Cristo porque está morrendo? Essa é a luta de Pedro. Por um Cristo fraco, Pedro não estava mais disposto a morrer. Depois da ressurreição, encontramos Pedro esvaziado de si mesmo. Talvez o diálogo de Jesus com Pedro em João 21, 15 a 23 é a melhor escola de liderança. Gente, esse diálogo, ele me atrai. Vamos imaginar a cena. Pedro deu a mancada. Ele ficou com trauma de canto de galo. Eu imagino que Pedro, quando um galo, cantava, meu amigo. Com certeza ele não criava esse tipo de ave de estimação. E nós temos os nossos cantos de galo. Nós temos os nossos cantos de galo. Eu tenho coisas que me entristecem. Coisas que a gente tem que dizer, Senhor, deixa eu fazer outra coisa, porque eu não mereço, eu não posso estar a teu serviço. Aí, se coloque no lugar de Pedro. Negou a Cristo. Ele fez o mesmo pecado do Judas. Traição, negação, está tudo no mesmo nível, tecnicamente falando. Não tem mais o que fazer a não ser pescar. Aí, Pedro, no terceiro dia, é um dos primeiros a entrar no túmulo vazio. Olha, imagina a cena. O homem está vivo. Ao mesmo tempo que tem a alegria que ele está vivo, mas tem a tristeza de que eu não sou mais digno de estar com ele. Porque eu neguei ele. Pisei na bola. O conflito deve ser muito grande. A alegria da ressurreição e o desespero da negação. E aí ele está pescando. Quando ele volta para a margem, está lá Jesus já com uns peixinhos fritos, o assadinho lá, uns pãezinhos, e chama eles para tomar o desejum da manhã. Aí estão comendo, naquele silêncio. Imagina a cena, cara. Quem vai falar primeiro? Pedro já era alguém que falava primeiro e pensava depois. Ele era, do grupo dos discípulos, o mais falador. O cara fala e dava bola dentro e bola fora. A gente pega isso na... Mas ele já tinha esse perfil de falar. Dessa vez não mais. Silêncio. Eu acho que aquele peixinho nem descia. Sabe aquela coisa? Não tem. Aí Jesus abre a boca. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Estão comendo, né? Cuida das minhas ovelhas? Pedro não diz nada. Talvez nem entendeu. Pedro, tu me amas pela segunda vez? Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuida do meu rebanho. Dos meus cordeiros. Acho que é a segunda vez que aparece lá. Pedro não diz nada. Pedro, tu me amas pela terceira vez? É aí que Pedro fica triste. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pastoreia o meu rebanho. Gente, no grego tem uma coisa que nós ficamos impressionados. Jesus, quando ele pergunta a primeira vez, Pedro, tu me amas? Ele pergunta com amor a HP. O amor incondicional. O amor que só Deus tem capacidade de amar. E Pedro responde com filéu. O filia, que é o amor humano, a capacidade humana de gostar do outro. A tradução poderia ficar mais ou menos assim, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. A NVI até fez essa tradução quando lançaram o Novo Testamento. Eu fiquei impressionado. Gostei. Quando saiu a Bíblia completa, comprei. E aí não está mais assim. Lá está amor e amor. Mas essa foi uma tradução, uma tentativa de acertar a partir do grego. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Tu gostas muito de mim? Terceira pergunta. E aí vem a tristeza. Não porque Cristo perguntou três vezes. Porque afinal, Pedro também negou três vezes. Mas tu gostas de mim? Jesus abaixou o nível da pergunta. E aí aquela tristeza que é só isso que eu consigo. Eu só consigo gostar muito de ti. Eu não consigo te amar com ágape. Aqui está a derrota de Pedro. Aquele Pedro fortão que antes ia até a morte mostrou que não tem essa capacidade. é o Pedro falido. E aqui vem o Evangelion no Evangelion. Cuida do meu rebanho. Jesus não mudou a ordem. Ele não mudou aquilo que Pedro deveria fazer. Ele disse, Pedro, estou confiando em tuas mãos o meu rebanho. É mais ou menos Jesus dizendo, Pedro, é assim que eu te quero. Quebrado. Humilde. Pé no chão. É assim que eu te quero. Eu não quero o Pedro fortão, todo poderoso. Eu quero o Pedro que é o Pedro. E aí Pedro, nessa humildade, o apóstolo Pedro anuncia o Evangelho, pessoas chegam à fé. E aí o Pedro sempre de novo é lembrado pelo canto do galo. Literalmente. de quem ele é. De quem ele é. Sabe, muitas vezes nós começamos certo a caminhada cristã. Aliás, Pedro tinha começado certo. Vocês lembram como é que foi a conversão de Pedro? Jesus, lá no início, quando chama Pedro, temos lá a pesca maravilhosa. E aí Pedro chega na presença de Jesus e diz, retira-te, Senhor, porque sou homem pecador. Retira-te, porque eu sou homem pecador. Eu chamo isso de conversão de Pedro. Reconhecimento do pecado. Sai. Interessante, ele não convida Jesus para entrar no coração. Ele diz, sai, porque eu não mereço. Eu não posso estar contigo. Eu sou pecador. Se tu é o Cristo, e o milagre mostrou que ele é o Cristo, Cristo não anda com pecadores. Cristo anda com gente santa. Então, retira-te. Jesus não deu bola. Pelo contrário, chama Pedro para ser discípulo. E aí Pedro foi crescendo. E se tornou fortão. Senhor, eu vou até a morte contigo. Ele começou bem. E aí ele cresce. E agora vem a derrota. Puf. Não sirvo para ser crente. Na instituição que eu trabalhei, com dependentes químicos, eu recebi muita gente cria de igreja. Cria de igreja, eu quero dizer, criados por pais cristãos. Gente que não conseguiu entender o evangelho, ou que se entendeu, desviou-se depois. E eles vinham derrotados. Eles vinham derrotados. Por causa da dependência química. E me parece que essa experiência da derrota, não estou dizendo que a gente vai cometer pecados, pode ter a experiência. Isso eu não preciso dizer para vocês cometer pecados. Se vocês vão cometer igual, a não ser que alguém aqui já é tão santo que não cometa mais pecado, mas daí, meu amigo, cuidado, porque os fariseus eram esses, né? E Jesus pegou pesado também. Quer dizer, nós não vamos abusar, não estou dizendo com isso de pecados morais, e coisas que vão destruir a nossa vida, mas a nossa índole pecadora, de pensar coisas maléficas, de pensar maldade, de ter se alegrado que aquele cara lá que estava matando as crianças foi morto, se alegrar com a morte dele, dessa nossa natureza pecaminosa, que está em nós. Quando nós temos consciência dela, é a nossa falência. É a nossa falência. E aí, Senhor, eu não sirvo para ser crente. Eu não sirvo para ser crente. Quem chega à constatação que não serve para ser crente, agora pode ouvir as palavras de Jesus que diz, cuida do meu rebanho. Só quem não serve para ser crente, pode ser professor de escola dominical. Desculpa, pastores, se vocês depois... Eu vou embora, vocês ficam. Eu tenho a vantagem de chegar a alguns lugares e poder dizer isso aí. E depois os pastores ficam para resolver o problema. Mas vocês vão me entender bem o que eu quero dizer. Só quem sabe que não serve para ser crente, está nessa qualidade do Pedro falido. E aí pode ouvir, cuida do meu rebanho, agora você entendeu. Agora você entendeu que tudo é pela graça. Que tudo depende de mim, não de você. Gente, muitas vezes eu tenho subido ao púlpito dizendo, Senhor, permita que as pessoas entendam a Tua palavra apesar de mim. A gente assume compromissos na agenda da gente, mas tem dias que a gente tem vontade de querer fazer qualquer coisa, menos subir no púlpito. Ou menos dar uma aula para estudantes. Estou vendo que aquele item cárcio é tudo estudante e elogia, né? Cara e camisa. Tem dias que a gente não tem vontade de entrar na sala de aula e dar uma aula. Mas está na nossa agenda. Senhor, apesar de mim abençoa com a Tua palavra, apesar do meu pecado, apesar das minhas mancadas. É só nessa humildade, eu diria de tirar o poder da gravata. Eu estava com medo se eu ia usar esse exemplo, não, mas vocês me encorajaram. De tirar o poder da gravata e usar uma toalha e dizer, eu estou a serviço do reino de Deus. Só nessa humildade que a gente, de fato, pode atender ao chamado. Agora deixa eu ver, eu já fui adiante aqui. Quando Jesus se refere a ele mesmo como diácono ou como servo, como dulos. São palavras traduzidas para servir, servo, serviço. A partir do grego. Dulos descrevia mais a situação social de alguém. Diáconia descrevia o serviço inferior que era feito por alguém. Não tinha serviço mais inferior naquela sociedade do que a palavra diáconia. Eu não consigo encontrar uma equivalência para os nossos dias hoje, mas é a pessoa que vai limpar banheiro ou lavar os pés, naquele contexto. Era serviço nojento. Estranha muito quando Jesus diz, eu sou como quem faz diáconia. Estranha isso porque isso não combina com a palavra Kyrios e não combina com a palavra Christos. A palavra diáconia é o oposto de Kyrios e Cristo. É o oposto. Por isso ela choca no contexto. Assim, por exemplo, se uma família... Isso aqui eu já expliquei. Na época, chamar Jesus e Senhor e Cristo era colocar a vida em risco, falamos isso. Hoje parece mais uma tentativa de ter poder. A minha proposta, nós não vamos usar isso aqui, mas nós devemos ter essa consciência. Talvez hoje nós devêssemos chamar Senhor, diácono, Jesus Cristo. Talvez nós devíamos fazer essa formulação hoje em dia. É o Kyrios e é o Cristo, mas é o diácono. É um paradoxo. Duas coisas contrárias vivendo lado a lado. É um paradoxo. Senhor, diácono, Jesus Cristo. E isso iria resgatar o serviço ensinado e vivido pelo Senhor. Quando nós temos consciência de que o Senhor é o diácono, nós também temos que suar para entender. Isso se chama responsabilidade. Não é privilégio. Se alguém acha que ser professor de escola dominical é privilégio, não é. É aqui, ó. É serviço. É serviço. E diante de Deus, se você assume esse compromisso de ensinar, assuma o compromisso de aprender. E aí entra tudo aquilo que nós ouvimos do Linderson, toda essa questão do coração, de realmente que aquilo fale para a nossa vida e a partir disso poder falar para a vida dos nossos alunos. Então, implicações para a liderança cristã, a responsabilidade de ensinar. Responsabilidade pelo que é ensinado através das atitudes. Se você fala do Cristo que salva, do Cristo que vem para o sofrimento humano, e você tem uma atitude arrogante, que Cristo as pessoas estão entendendo? Quem é o Cristo? Tem uma frase que diz que o cristão é a Bíblia aberta para as pessoas. É a Bíblia que o mundo lê. São os cristãos. Isso é muita responsabilidade na questão ética. E o mundo cristão está perdendo ética. Vocês sabem que há 20, 30 anos atrás, falar que era crente, era sinônimo de dizer que era da Assembleia de Deus, né? Os crentes da Assembleia de Deus. E aí era crente. Na sociedade era crente. Agora, há 20, 30 anos atrás, quando um crente, agora estou dizendo assembleiano, fosse pedir um emprego, e ao dizer que era da Assembleia de Deus, emprego garantido. Era emprego garantido. Não, se é da Assembleia de Deus, pode contratar que vai ser trabalhador, vai ser responsável, vai... Hoje, se você vai pedir crédito e falar que é pastor, você não tem mais crédito. Por quê? Porque a ética no mundo cristão está baixa. E quando eu falo ética, não estou falando de etiqueta, eu não estou falando de regrinhas, de usos e costumes. Não estou falando de usar o não gravata. Isso vai de cultura para cultura. Eu estou falando de ter princípios éticos que regem a vida, convicções interiores que vêm a partir dos mandamentos de Deus. De princípios que regem a minha vida. Será que as pessoas percebem isso? Ou não? Então, quando você sabe que você não corresponde a esses princípios e você vive na humildade de dizer Senhor, me perdoa, quando você vê o outro, você tem piedade do outro. Eu já senti em muitos lugares, isso é comum das igrejas cristãs, de irmãos terem prazer na queda dos outros. Parece que alguém caiu em pecado, tu sabe do irmão lá? E começa, né? Parece que é um certo... Isso se chama maledicência, prazer de falar mal da vida dos outros. Esse pecado não tem aqui, né? Aqui ninguém fala mal de ninguém, né? Mas em outras igrejas tem. Então, a maledicência é essa tendência, esse prazer de dizer assim, ó, o irmão aqui fez uma coisa errada e eu tenho prazer de contar com o irmão. Porque daí quando eu digo pra ele o pecado dele, eu estou dizendo que eu sou melhor. Aí é o prazer, maledicência. Quando a gente sabe que alguém caiu em pecado, isso deveria de quebrar o nosso coração e a gente deveria de chorar, dizer Senhor, me perdoa. Não é Senhor, perdoa ele. Senhor, me perdoa, porque o pecado dele também é meu. Eu sou da mesma natureza, eu sou do mesmo germe. E esse é o Pedro quebrado. Aí a gente chora. Ah, daí não vamos fazer nada com o irmão, não, nós vamos chamar ele e vamos descobrir qual é a melhor maneira de restaurar ele. Se for disciplina, vai ser disciplina. Se não for disciplina, vai ser outro meio. Mas nós temos que descobrir como resgatar esse irmão quebrado. Pra que esse irmão tenha também o perdão, a graça e possa ser um servo de Cristo. O problema é quando eu sou o bom e o outro é o menos. Esse é o problema. Muitas vezes no conceito de santificação é usada a figura de uma escada. Então a gente santifica subindo uma escada. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje, eu vou crescendo na minha santificação. E a gente até canta aquele ninho, sempre melhorando, sempre melhorando. Conhecem? Sempre melhorando no Senhor. O que que essa escada diabólica, vou usar a palavra com muita consciência, ela produz na sociedade e na igreja? Há pessoas boas, vamos imaginar a escada subindo aqui, há pessoas boas e há pessoas ruins. Aqui embaixo nós temos o desespero, eu não sirvo pra ser crente, e eu atendi muito desse público aqui, no desespero. E lá em cima nós encontramos o arrogante, o hipócrita, que é o bom. fariseu, no Novo Testamento. E aí nós encontramos no meio um outro tipo. Aquele que diz assim, eu não sou tão ruim, a melhor, não sou tão bom, mas também não sou tão ruim. Não é verdade? Aquele meio termo. Gente, isso é diabólico, por quê? Por que isso é não entender a graça de Deus? No imaginário católico, apostólico romano, a graça de Deus está aqui em cima, e eu tenho que ter os sacramentos para alcançar a graça de Deus. Se eu não tiver certo com um dos sacramentos, eu estou fora da graça de Deus. Isso é imaginário. E aí os evangélicos dizem a mesma coisa. Tu tem que sempre melhorar. Sempre melhorar. E dar essa ideia para as pessoas. E não se entende mais o perdão e o amor. Ah, Rolf, então eu posso viver de qualquer jeito? Não preciso melhorar nada? Posso continuar no meu pecado? Já não entendeu o que eu estou querendo dizer. A escada não existe. A escada não existe. Bom, então por que eu tenho que melhorar na minha ética? Porque eu vivo com o Senhor da vida e a partir de viver com o Senhor da vida, eu quero a vida. E a vida é proporcionada pelos princípios dos mandamentos. Quando Deus diz não para alguma coisa, Ele está dizendo sim para a vida. Mas quando eu entendo isso, quando eu entendo isso, vai ser revolucionário na minha vida. Então eu não sou melhor do que o outro. Eu vivo o drama da minha pecaminosidade, coisas que, o canto do galo que lembra quem eu sou. E vivo da graça de Deus. E quando eu encontro alguém aqui, eu posso falar do amor de Jesus para ele. Aliás, o que Jesus mais fez com os fariseus foi chacoalhar a escada para ver se caía um fariseu lá de cima, para poder salvar ele. Quando Jesus chega para o fariseu e diz, túmulo caiado, filhos do diabo, o que mais lá? Raça de víboras, são palavras pesadas, mas Jesus ele chacoalha para ver se cai alguém de lá. Contou aquela parábola do publicano e do fariseu orando no templo, graças te dou o Senhor, que dou o dízimo e babababá. Aquela babaquice toda. E não sou como esse pecador que estava lá no fundo, Senhor, se propício a mim. Quem foi justificado? Aquele que estava embaixo, e não aquele que estava em cima. Gente, isso aqui era evolucionário. Eu atendi um dependente químico, uma pessoa que me marcou bastante, ele viveu dois anos em abstinência das drogas dentro de uma igreja, seguindo todas as regras da igreja. E um dia ele recaiu no cigarro, fumou um cigarro, se sentiu tão nojento, porque no imaginário dele, ele estava no topo da escada, ele estava bom, ele estava agradando a Deus. Quando ele fumou o cigarro, ele se sentiu tão nojento, que ele constatou, eu não sirvo para ser cristão. e aí ele largou a igreja e recaiu nas drogas. Aí lá na drogadição dele, ele chegou perto, ele tentou com o suicídio, fez uma forca, um galho de eucalipto, um galho grosso, segundo ele, e quando ele pulou do capô do carro, o galho quebrou, bateu na cabeça dele, ele desmaiou, e depois ele voltou assim. Diz ele que ele foi, então, na Bairro 101, para se jogar embaixo de um caminhão, diz ele que ficou meia hora lá, não passou nenhum caminhão. Bom, o suicida, o suicida não tem mais noção de tempo, tá? Então, eu não sei se ele ficou meia hora mesmo, ou o tempinho que ele ficou, parecia meia hora para ele, mas de qualquer forma, ele disse assim, já que Deus não me quis, eu vou me internar. E aí ele veio se internar. Nessa situação, eu o conheci no serene de Palhoça, onde eu atuava. E, naquela época, nós ainda tolerávamos o cigarro dentro da instituição. Hoje, a instituição não permite mais o cigarro por questões de saúde. Mas nós ainda tolerávamos o cigarro, porque tinha muito alcoolista que nós não conseguimos internar quando nós falávamos que não podia fumar, e ele ia morrer por causa do álcool, antes do cigarro. Então, a gente pensava, vamos tolerar o cigarro, vamos fazer campanha antifumo, mas vamos internar para poder ajudar. Aí, eu estava conversando com esse rapaz que dava para perceber um amor genuíno por Jesus, dava para perceber que ele era um irmão na fé, mas que não se sentia digno de estar com Jesus. E aí ele estava conosco já há uns, em torno de uns dois meses, daí ele ainda não tinha deixado o cigarro. E um dia, conversando com ele, eu disse, escuta, se tu ama Jesus, se tu estiver dirigindo o teu carro com o cigarro na boca, bater o carro e morrer com o cigarro na boca, tu vai para o céu, tu vai para o inferno. Ele olhou para mim e disse, eu vou para o inferno. Aí eu fiquei bravo. Eu disse, sai daqui. Toquei ele do meu escritório, não quero mais conversar contigo hoje. A gente já tinha amizade para isso. Sai daqui. Ele se assustou comigo. Eu disse, tu não entendeu a graça de Deus ainda? Sai daqui. No outro dia, estou eu em um outro aconselhamento, terapêutico, ele abre a porta do meu escritório, interrompe, Rolf, eu vou para o céu, mas como se tu está em pecado? Por causa da graça de Deus, ele disse, tu está começando a entender. E aí ele entendeu o que é perdão, o que é a graça de Deus. Agora ele entendeu que ele não precisava mais parar de fumar para ir para o céu. E o parar de fumar não era um degrau que dava acesso ao céu, mas que ele tinha que parar de fumar porque ele vai para o céu. Essa é a diferença. Porque ele vive com o Senhor da vida e quem vive com o Senhor da vida não está autorizado a matar a sua vida. E o cigarro mata. Coca-Cola também. Os cocólatras ali, por favor, vida sedentária também. Aquilo que o Linderson muito bem falou, a questão de cuidar da saúde e a responsabilidade diante de Deus. E ele aprendeu isso. Se absorve do cigarro, teve vitória sobre o cigarro, terminou o tratamento dele, que era de seis meses, voltou para a casa dele, para a terra dele, e começou a congregar na igreja dele. A igreja anterior. Aí ele foi falar com o pastor. Pastor, eu amo Jesus. Mas se eu recair no cigarro e estiver fumando e dirigindo o meu carro, bater e morrer, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, pastor? O pastor olhou para ele e disse, tu vais para o inferno. Daí ele disse, pastor, o Senhor não entendeu a graça de Deus ainda. Aí ele voltou para nos visitar e disse, olha, eu dei uma aula de teologia para o meu pastor. Todo orgulhoso. Eu quero, irmãos, que vocês entendam bem que o compromisso com Jesus é altamente ético. Mas aí nós descobrimos a essência da ética. Então, se eu digo, não fume, porque fumar mata. Você está entendendo por que não deve fumar? Agora, se eu digo, não fuma, senão tu vai para o inferno? Você está entendendo que parar de fumar é um meio de salvação? Eu estou ensinando errado? Agora, se eu digo, fumar mata, eu tenho que dizer, Coca-Cola mata, eu tenho que dizer, vida sedentária mata, eu tenho que dizer, a velocidade mata, alta velocidade mata, eu tenho que dizer, tudo que mata. Estão entendendo? Mas se eu ensino que o não matarás está valendo e o que mata deve ser evitado, eu estou ensinando a pessoa na capacidade dela de analisar o que está diante de si. não adulterarás a mesma coisa, o que produz adulterio? Tem tipos de roupa, principalmente aquelas empacotadas a vácuo, parece empacotamento a vácuo, assim que vou ter de zé. sabe por que a gente, sabe por que tinha véu nos primeiros cristãos? As mulheres usavam véu? Porque o rosto da mulher era muito sensual para o oriental, isso ainda é assim hoje, por isso eles usam aquelas roupas. Então, e eles oravam de olho aberto, agora imagina orar em uma mulher sem véu. não dava para orar, então Paulo diz, põe véu para que a gente possa orar. Legal. Bom, com a cultura que vem da Europa, a gente aprendeu a fechar o olho. Em algumas igrejas, hoje tem que fechar bem. Senão não dá concentração também. Porque tem roupa que não cabe, sim. Mas o que é decente e indecente tem a ver com a cultura do momento. Se você vai em uma tribo indígena onde o pessoal está sem roupa, aquilo lá não é indecente para eles. Eles têm outros conceitos de decência e indecência. E de moralidade e moralidade. Então, não adulterarás, continua valendo. E nós vamos ter que ensinar isso com sabedoria. Tem roupa que é provocativa. Mas se uma pessoa quer ser indecente, pode ter a saia até no dedão do pé e vai ser indecente igual. Porque a decência está no coração, na pessoa. E aí ela vai usar uma roupa, tanto a mulher quanto o homem, uma roupa que mantém o respeito ao próximo, para não provocar o próximo. E aí nós podemos ser criativos e bonitos, não precisamos ser feios. dentro da sociedade. Então, esses são princípios que nós temos que ter aprendendo. Ou seja, o que é ensinado através das atitudes, é nossa responsabilidade ética. resgatar o perfil de servo. Vamos tirar a gravata. Isso vocês já fizeram. Seus traíram. Agora, agora vocês vão botar a toalhinha nas costas e vocês vão ajudar, já em casa. Não, em casa não. na igreja, é comprometedor, não é? Falar para ajudar em casa. A esposa veio junto hoje. Quer dizer, vocês vão botar a mão na massa no sentido de estar a serviço do próximo. Isso é gesto de amor. Pequenos serviços. Eu estou aqui para servir e não ser servido. Esse é o perfil de Jesus, que é o nosso modelo de liderança cristã. Vamos resgatar a questão do servo, conforme Jesus Cristo. Reconhecer-se dependente do Senhor diácono e não autossuficiente. Vamos ser dependentes desse Jesus que é diácono e não eu sou o bom, eu sou o cara, eu sou o Pedro Fortão. Não. Vamos caminhar nessa humildade de servir. Responsabilidade diante dos cargos que nós temos. Sim. Mas com essa humildade que eu estou servindo a Jesus diácono. Eu sou servo dele no cargo que eu estou. E é fácil perceber como essas coisas acontecem. Se eu tenho um cargo, eu vou falar um pouco mais hoje, hoje à tarde, sobre a questão de paradigmas de liderança, mas se eu tenho um cargo alto, de ponta, e isso me dá status, eu vou caminhar entre as pessoas, assim, ignorando pessoas, pessoas que são inferiores. Não. No imaginário de Jesus Cristo, quem tem responsabilidade pelo rebanho, carrega o peso do rebanho, está a serviço. Então, cada pessoa é valiosa nesse serviço. Cada pessoa é importante. não interessa se é um dos maiores industriais de Blumenau, empresários, ou se é um morador de rua. É imagem e semelhança de Deus, imago dei, alguém que tem que ser amado, e tem que ser visto, e tem que ser valorizado. Então, nesse sentido, ser dependente do senhor diácono, e aqui eu coloquei senhor e diácono para dar esse equilíbrio, que ele é senhor, mas ele é diácono, e não podemos separar essas duas questões de Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, nós os servos dele. Servimos a ele, servindo ao povo dele, e aos que sofrem os reveses da vida. O nosso serviço, enquanto cristãos, é para os irmãos na fé, povo de Deus, mas também para aqueles que estão sofrendo fora da igreja. Nós temos um ministério, lá em São Mento do Sul, que se chama Renovar, temos um obrer tempo integral, que trabalha com quatro grupos de apoio a dependentes químicos e aos familiares, e faz visitação nas casas. É impressionante que as casas estão abertas para esse obreiro. Ele faz em torno de 130 visitas por mês, e em torno de 135 famílias são atendidas hoje. As pessoas vêm para ouvir, e são gente que não põe o pé em igreja nenhuma. São gente que não vão para a igreja, com a vida muito bagunçada, mas eles vêm para o grupo de apoio para ouvir uma palavra de Deus e ter um momento terapêutico para eles. Esse serviço para fora é altamente missionário. Altamente missionário. Que daí esse pessoal vem para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque estão se sentindo amadas e carregadas nesse sentido. Então vamos ser servo de Jesus, servir do outro. Gente, eu não posso servir Jesus porque eu não vejo ele. Ou tu vejo Jesus? Ah, então eu vou servir no culto, com a minha leiturgia, com a minha liturgia. E glória a Deus e louvor. Amém por isso. Só que onde é que Jesus disse que ele está? Lá naquele que está sofrendo. Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim eu fizeste. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Jesus disse, eu sou de carne e osso no sofrimento. Porque ele é o Cristo da cruz no sofrimento. Não significa que o sofredor é Jesus. Não, isso não. É um sofredor lá, é pecador, é alguém que tem que ouvir o amor e a graça de Deus. Mas se eu sirvo o outro, tendo no meu imaginário que é Jesus invisível, eu vou servir bem. Isso é um princípio revolucionário para a igreja. Servir ao outro como se ele fosse Cristo. Imagina se Jesus entrasse na igreja aqui hoje. Ele mesmo, em pessoa. Quando o Papa veio para o Brasil, tinha lá mulheres fazendo a fronha lá do travesseiro, há mais de dois meses trabalhando naquilo lá porque ele ia dormir uma noite naquela fronha. Porque o Papa, sucessor apostólico, imagina se fosse o próprio Cristo, o que ia ser feito? Então, atende bem, porque é o Cristo. Então, como é que eu atendo o Cristo? Eu atendo ele bem? Bom, se eu vejo o Cristo no sofredor, eu vou atender bem. E atenda o sofredor como se você fosse Jesus Cristo. Como é que ele atendia? Pá, é o nosso padrão. É o nosso padrão de serviço. Olhar ali que está o Cristo. Não é o Cristo literalmente, mas eu não vejo ele na igreja. Tem pessoas que hoje veem Jesus e o Espírito Santo nos milagres e nas ações sobrenaturais, nos êxtases. Mas não foi isso que Cristo disse, olha, vocês vão me ver ali. Vocês vão me ver lá onde falta água, onde falta auxílio humano. É ali que vocês vão me ver. Então, êxtase, milagre, amém por isso. Mas não vamos nos enganar se nós não estamos amando o nosso próximo, que está no sofrimento. Então, vamos servir as pessoas que sofrem os reverses da vida. E é pela atitude de serviço que nós receberemos autoridade. Isso eu vou explorar um pouco mais hoje à tarde. Mas é servindo que nós temos autoridade. Nós vamos hoje à tarde fazer a diferença entre poder e autoridade. E a autoridade vai vir pelo serviço. e não pelo cargo que a gente tem. Linderson. Ou... Como mesmo? Sim. Sim. Vamos nos colocar em pé para uma palavra de oração. Senhor Jesus, Senhor da nossa vida e Cristo da nossa vida, nós queremos aprender contigo também do teu serviço, da tua diaconia, da tua humildade. Permita, Senhor, que nós possamos olhar para ti e perceber a tua grandeza no serviço. E a partir do teu serviço, nós possamos, Senhor, aprender a servir o nosso próximo. Tanto dentro da igreja quanto fora dela. Ajuda-nos, Senhor, a estar assim ao teu serviço. Abençoa-nos, Senhor, nos dê a disposição. Dá-nos o amor e a humildade para olharmos o outro e servirmos ao outro, sabendo que assim estamos servindo a ti mesmo. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo que nós ouvimos até aqui. No teu santo nome. Amém. 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 Obrigado.